Por que a gente não aproveita que o papai terminou com a Mariana pra tentar aproximar ele da mamãe de novo? Como que a gente vai reunir os dois? Já tem um plano, você quer saber? E tem mais gente aprontando. Você tá livre hoje? Por quê? Queria te levar pra um rolê especial. Especial como? Isso aí já é surpresa. Nesta quinta, oito e meia da noite... Você viu a Julie? Então, a gente tá aí. A gente tá chegando. Reta final de A Infância de Romeu e Julieta. Tchau.